Olá, bem-vindo a mais um roteiro de viagem. Esse é o meu segundo vídeo da minha viagem para o Peru. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como chegar a tão cobiçada cidade de Machu Picchu via trilha. Eu vou fazer a trilha de Salcantay, que é uma trilha que dura quatro dias e no quinto dia eu vou para Machu Picchu. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Diana, eu compartilho dicas e roteiros das minhas viagens. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum roteiro. Antes de fazer a trilha de Salcantay, você precisa passar pelo menos dois dias na cidade de Cusco para fazer a aclimatação. Por que é necessário fazer a aclimatação? Como Cusco está a 3.400 metros de altitude, acima do nível do mar, o ar aqui é mais rarefeito, então você pode sofrer de mal de altitude. Eu mesmo tive poucos sintomas do mal de altitude, tive um pouquinho de dor de cabeça, mas agora eu já estou aclimatado e estou pronto para ir para a trilha. Inclusive, se você quiser um roteiro do que fazer na cidade de Cusco enquanto você faça a aclimatação, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo e também um link na descrição. E uma outra informação é que existem várias trilhas para se chegar até Machu Picchu. Salcantay é apenas uma delas. Basicamente, são três trilhas. A trilha Inca, que é a trilha mais famosa, só que também é a mais cara. A trilha Inca está por volta de 600 dólares, que eu cortei aqui. Tem também uma outra trilha que é chamada de trilha de Lares. A trilha de Lares você passa por povoados rurais aqui da região de Cusco. Então você tem uma imersão cultural com esses povos, eu achei bem legal também. Mas o valor dessa trilha também é um pouquinho mais caro, está por volta de 500 dólares. E a trilha de Salcantay, não sei se é porque é mais longa, ela é um pouco mais barata. E o valor que eu estou pagando aqui são 360 dólares. E a agência que eu cotei é a KB Adventures. Eu vou deixar o Instagram deles aqui e o link do site na descrição do vídeo. Ah, e a agência vai me pegar amanhã na porta do hostel que eu estou hospedado. Então agora, vamos lá para o hostel que eu vou mostrar o que eu vou levar na mochila para essa aventura. Isso aqui é tudo que eu trouxe para essa viagem, tá bom? O que está aqui do meu lado esquerdo são as coisas que eu vou levar na mochila durante a trilha. O que está do meu lado direito são as bagagens que eu trouxe para passar toda essa temporada aqui de duas semanas no Peru. Então o que está aqui, minhas roupas, produto de higiene pessoal, tem mais que tem aqui medicamento, carregador de câmera e por aí vai. O que está aqui do meu lado esquerdo são as coisas que eu vou levar na mochila para a trilha. Então o que é aqui? Minha roupa que eu vou usar, né? Aqui eu tenho também a capa de chuva, caso comece a chover no meio do caminho. Barrinha de cereal, um pacotinho de folhinha de coca para combater mal de atitude, protetor solar e aqui meus equipamentos de câmera que eu vou usar para fazer esse vídeo, tá? Isso daqui, que está aqui do lado direito, vai ser carregado por um cavalo. O que acontece? Quando você compra esse pacote você tem direito de levar até 5kg de bagagem no cavalo. Então essa parte aqui eu vou despachar no cavalinho que vai me acompanhar ali durante a trilha. O que está do lado esquerdo aqui, que eu vou carregar na mochila durante a trilha. Então está aí gente, o mochilão que eu vou carregar e a mala que o cavalinho vai carregar para mim. Ah, e uma outra informação também é que como lá é muito frio, eu tive que alugar um saco de dormir, tá? O aluguel do saco de dormir foi 25 dólares, mas já está incluso aí nos 360 dólares que eu falei que eu paguei para fazer essa trilha aí durante os 4 dias, tá bom? Então 25 dólares você paga para usar o saco de dormir durante toda a trilha. Então agora, bora dormir que amanhã começa o primeiro dia desse desafio. Antes de começar a trilha propriamente dita, fizemos uma paradinha aqui para tomar café e depois a van vai seguir até o início da trilha. E todas as refeições estão inclusas no pacote aqui com a KB Adventures. Então café da manhã, almoço e janta, está tudo incluso. Aqui é onde vai começar a trilha e agora a gente vai andar mais ou menos ali por uma hora até chegar onde a gente vai dormir hoje, que é um lugar chamado Sorai Pampa. E dali hoje vamos andar até um outro lugar, um ponto turístico bem famoso aqui que é conhecido como Laguna Rio Mantai. E o total de caminhada hoje vão ser 12 quilômetros. A bagagem vai ir nesses cavalos aqui que vão acompanhar a gente durante toda a tripe. E a maior dificuldade dessa trilha não é a distância. Os dois maiores inimigos aqui, o primeiro é a altitude e o segundo é a possibilidade de chover no meio da trilha. Como a gente está numa região muito alta, a gente está começando a trilha aqui em 3.600 metros de altitude, acima do nível do mar. E no ponto mais alto nós vamos chegar a 4.600 metros, a sensação de cansaço é muito maior, porque o ar aqui é bem rarefeito. Chegando agora em Sorai Pampa, que é o lugar onde eu vou perno. E a caminhada deu aí 3 horas desde o início da trilha. Ah, e aqui hoje não tem energia elétrica para carregar câmera e celular, tá bom? Então você tem que racionar a sua bateria. E um outro detalhe, que aqui também não tem banho. Então hoje nós vamos dormir sujinho mesmo. E essa daqui é a cabana que eu vou dormir hoje, ó. Tem lugar aí para até duas pessoas. E antes de partir para a próxima aventura do dia, fizemos uma pequena pausa para o almoço. Tá, agora depois do almoço vamos conhecer a laguna Rio Mantai. E como a gente passou primeiro ali no ponto de apoio, eu deixei minha mochila lá e agora eu estou indo mais leve aqui. E aqui só estou levando o equipamento de câmera, uma capa de chuva, porque o tempo aqui está bem estável, pode chover a qualquer momento. E um lanche e água. E o caminho que eu vou percorrer é esse pequeno morrinho. Estou indo em direção àquela montanha ali, que é a montanha Rio Mantai. Consegui vencer o morrão. Nossa, aqui está muito frio, mas com a subida fez tanto calor que eu já tirei minha roupa toda. Mas já estou quase chegando, olha ali, ó. Finalmente no topo. Demorei mais ou menos ali uma hora e meia para vencer aquela ladeira. Mas olha só a recompensa. Que lugar lindo! A laguna Rio Mantai está a 4.200 metros de altitude acima do nível do mar. E é um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. É impossível descrever com palavras a sensação de estar lá. E a minha dica é que você se afaste da multidão de turistas para sentir a energia e a paz que este local transmite. Bom dia! Agora são 6 da manhã e vamos levantar aqui para fazer o segundo dia de trilha. E uma dica é que aqui faz frio para caramba à noite. Eu não sei precisar de temperatura, mas eu estou usando aqui duas segundas peles e uma jaqueta. E o saco de dormir e sentir bastante frio à noite. Então venha preparado para passar frio. E hoje é o dia mais difícil da trilha. Vão ser um total de 24 quilômetros de caminhada. E vamos subir a montanha Salcantay. Aqui em Soraya e Pampa são 3.900 metros de altitude acima do nível do mar. E vamos caminhar aí até chegar nos 4.600 metros de altitude hoje. Meu destino hoje é lá, ó. Essa montanha aqui, ó. Essa daqui que é a montanha Salcantay. E o risco real dessa trilha é você ter mal de altitude. Você pode ter enjoo, dor de cabeça e até tonteira enquanto está caminhando. Porque o ar vai ficando cada vez mais rarefeito à medida que a gente vai subindo. E uma coisa bacana de você trazer é isso aqui, ó. Folhinha de coca. Comprei lá no mercado de Cusco por um sol. E você coloca ela na boca, mastiga e deixa aqui na bochecha enquanto você vai caminhando. Então o que a folhinha de coca vai fazer no seu organismo? Ela vai fazer o seu pulmão trabalhar melhor. E aí você vai conseguir respirar melhor, né? Captar mais ar. E vai tirar o mal de altitude. Pode ficar tranquilo que você não vai ter alucinação e nem vai ficar doidão, tá bom? E agora começa o desafio real. Eu vou subir essa ladeira aqui, ó. Vamos que vamos. Se você não quiser enfrentar esse desafio caminhando, também tem a opção de subir a cavalo. Mas esse valor é pago à parte. Mas vou adiantando que não é barato. Quase chegando no topo. E não sei se dá pra ver aqui no vídeo. Cara, mas tá nevando. As gotículas de chuva estão virando gelo. Bem fininha, mas tá. Finalmente no topo, gente. Morto de cansado. Mas consegui vencer aqui essa trilha. 4.600 metros de altitude. Tô aqui no topo da montanha Salcantay. E feliz pra caralho. E feliz pra 83.0. E feliz pra caralho. O que você aprende? Olha só! Sou pirata. E feliz pra caralho. Acabei de terminar a descida ali do topo da montanha e foi aproximadamente 5 quilômetros só aqui debaixo de chuva. Parei aqui para almoçar, mas agora ainda falta 12 quilômetros restantes até chegar no ponto de Japão onde eu vou dormir hoje. Só que tem um pequeno grande problema porque a chuva engrossou, então vamos esperar aqui uns 20 minutos e ver se ela parar, a gente continua, se não parar a gente continua do mesmo jeito, mas debaixo de chuva. Aí a nossa trilha continua para lá, nesse estudo aqui. E olha a situação da minha bota, é importante vir com um calçado bacana, é a trilha e olha aqui esse pedaço, só lama. Agora o tempo abriu, está fazendo um solzinho aqui. E olha só que doideira aqui no Peru. Peguei de manhã, frio, depois neve, depois chuva e por fim sol e calor. Tudo num dia só. Bizarro. Aí eu já estou quase no finalzinho da trilha, olha. O lugar que eu vou dormir é bem ali, olha. Finalmente acabei de chegar aqui no ponto de apoio onde eu vou dormir hoje e hoje tem chuveiro com água quente e tem eletricidade também para recarregar celular e equipamento. E um detalhe que o valor do banho aqui você vai ter que pagar a parte são 10 solis, tá bom? Não está incluso no pacote, beleza? Então eu não vou ficar me estendendo aqui agora. Vou tomar um banho e descansar porque amanhã tem mais um dia de aventuras aqui na trilha de Salcantay. Olá, terceiro dia aqui de Salcantay. Hoje vai ser um dia menos intenso do que o dia de ontem. No dia de ontem aconteceu muita coisa, né? Mas hoje vão ser 12 quilômetros de caminhada, praticamente metade da caminhada de ontem. E hoje também não vamos ter problema com a altitude. Hoje eu estou aqui numa altitude de 3.400 metros, que é parecida com o Cusco. E a trilha hoje vai ser mais plana, vai ter alguns desníveis, óbvio, né? Mas ela é mais plana o tempo inteiro. E um detalhe sobre essa região que eu estou caminhando hoje é que aqui já faz parte da Amazônia Peruana. Amazônia Peruana, Amazônia Peruana, Amazônia Peruana. E nesse dia de hoje, durante o caminho, o Guia vai coletando várias plantas que são usadas pelos povos locais que podem ser usadas desde tratamento medicinal até para pintar o rosto, que foi o que ele acabou de demonstrar agora. Isso aqui é muito usado pelos indígenas para pintar o rosto. Ah, e uma outra coisa que eu não estou mostrando aqui no vídeo, que eu acho bem legal, é que durante o caminho os guias vão explicando várias coisas sobre a cultura queixua. Para quem não sabe, queixua são os povos que vivem nessa região do Peru. Então eu acho isso muito válido, o que acrescenta muito na experiência dessa viagem. E durante o percurso você pode experimentar vários produtos locais aqui da região. Esse suco que eu estou tomando aqui agora é um suco de uma frutinha típica daqui que se chama granadilha. Muito gostoso. E essa região aqui também é muito famosa pela produção de café. O café aqui é premiado no mundo inteiro. E uma das atividades de hoje vai ser fazer um tour para conhecer como o café é produzido aqui. Durante o tour você vai conhecer todo o processo de produção de café, desde o plantio até a torra, que é feito de forma artesanal. E agora é a melhor hora, que é a hora de experimentar o café. Muito bom café. Muito bom. Muito bom. Se você quiser levar o café, o preço é 25 soles. Olha lá um desses pacotinhos aqui. Agora sim, terminei a caminhada de hoje, bem na hora do almoço. Então o que eu vou fazer agora é almoçar. E a atividade da tarde, que é opcional, aqui não está incluso no pacote, é visitar as águas termais de Santa Tereza. Então para isso você tem que pagar o valor de 50 soles se você quiser ir nas águas termais. O local onde termina a caminhada também é onde eu vou passar a noite hoje e vamos dormir nessas casinhas aqui, que é igual a que eu dormi ontem. Só um detalhe que aqui hoje não tem banho quente, hoje é só banho frio. Mas está fazendo bastante calor agora, então está tranquilo. Para quem quer saber como que é o banheiro nesses locais onde eu vou dormir, é esse aqui. Todos são parecidos. Hoje tem sinal de internet, mas se você quiser usar a internet tem que pagar aqui 10 soles para usar. E hoje nós estamos indo de vãzinha, uma mordomia aí depois de um dia pedreiro igual ontem. Santa Tereza é uma pequena comunidade aqui da região que além de ser conhecida pela produção de café, também é conhecida pelas fontes termais. E essa água aqui é bem quentinha, dá para relaxar e é muito bom. Recomendo muito vir para cá. E um detalhe é que em Águas Calientes, onde vai ser o destino final da trilha de amanhã, também tem águas termais, mas as fontes termais de lá não tem água tão carinha igual daqui de Santa Tereza. Então vale muito a pena você dar um pulo aqui para conhecer. Bom dia gente, último dia de trilha, porque amanhã eu já vou conhecer Machu Picchu. E ontem eu tive uma folguinha, porque o segundo dia foi bem hard, né? Mas hoje o dia vai ser bem puxado de novo. Hoje são 26 quilômetros de trilha até chegar Águas Calientes, que é a cidade que é base para ir para Machu Picchu no dia de amanhã. Então como hoje o dia vai ser bem longo, tive que acordar bem cedo, agora são 5 horas da manhã. Então eu vou arrumar minhas coisas, tomar o café e partir para a caminhada. E essa primeira parte da trilha são 8 quilômetros de subida. E eu vou passar por uma parte da trilha inca original. E aqui no meio do caminho você vai encontrar estrutura, ó. Tem uma barraquinha aqui, por incrível que pareça, vem de água, sanduíche. E você pode usar o banheiro. O bala do banheiro é um sol. Acabei de chegar aqui no topo e lá do início da trilha aqui, dá 2 horas e meia de caminhada. E daqui de cima a gente tem uma vista da cidade de Machu Picchu. Então aqui em cima, ó, onde tem essa galera sentada, é onde teria uma vista para a cidade de Machu Picchu, que é onde eu vou estar amanhã. Hoje o tempo está nubladaço, mas vou sentar ali com o pessoal e torcer para me dar a sorte e ver Machu Picchu daqui. Ah, e agora ela resolveu aparecer, olha lá, ó. Agora sim, deu para ver um pouquinho aqui, ó, de Machu Picchu. Ah, olha ela aí, ó. Aí aqui em cima a gente tem infraestrutura também, então tem lugar para comprar lanche, tem banheiro. Agora eu estou partindo daqui do Mirante e são mais 8 quilômetros e meio de caminhada até um lugar chamado Hidroelétrica, que é onde eu vou almoçar hoje. Mas agora o caminho é só descida. Mas não pense que é mais fácil, porque não é 8 quilômetros e meio de descida, você vai forçar bastante o seu joelho. Dificuldade dessa trilha aqui, ó, porque choveu e ela está bem escorregadia. Então mais uma vez aí, ó, fica o aviso, trago uma bota de trilha bem bacana para fazer esse rolê. Como eu disse, a trilha de hoje passa por uma parte da trilha inca original e esse local que eu cheguei agora é uma ruína onde os incas paravam para descansar enquanto faziam seu caminho de Olantaytambo, que era uma cidade inca que está aqui próxima, até Machu Picchu ou vice-versa. Agora sim terminei a parte mais difícil da trilha e estou aqui no restaurante para almoçar antes de continuar os 9 quilômetros e meio restante até chegar em Águas Calientes. Aqui no restaurante tem umas redinhas, então estou aproveitando para tirar um cochilo aqui para ficar bem de boa, para continuar caminhando. Então agora, acabei de sair do restaurante e são 2 horas e meia de caminhada até chegar em Águas Calientes. E agora a gente vai seguindo todo o caminho aqui ao longo da linha do trem, cara. E essa cidade é muito doida porque ela foi construída toda na beira da estrada do trem. Nunca tinha visto isso antes. Águas Calientes Águas Calientes só é acessível via trem. Então o pessoal que quer fazer Machu Picchu barato geralmente pega um transporte até hidrelétrica, que foi onde eu almocei hoje e continua a pé, que é o que eu estou fazendo aqui agora. A outra opção seria pegar o trem em uma cidade que se chama Olantaytambo e ir de trem até Águas Calientes. E no caso aqui da trilha de Salcantay eu vou pegar o trem para Olantaytambo na volta de Machu Picchu. Então amanhã eu vou cedo para Machu Picchu e depois na volta pego o trem de Águas Calientes para Olantaytambo. Aí gente, quase lá. Águas Calientes, também conhecida como Machu Picchu huevo, é uma cidadezinha que se ergueu em torno da linha ferro e toda a sua atividade econômica gira em torno do turismo. Então lá você vai encontrar vários bares, restaurantes e muitas lojas que vendem artesanato. Acabei de chegar aqui em Águas Calientes. O percurso desde hidrelétrica até aqui deu mais ou menos umas duas horas de caminhada. Então agora deixa eu achar o meu hotel e tomar um banho para fechar esse dia de caminhada. Agora sim, último dia. Uma mordomia aqui, hotelzinho, coelha de cidade, banho quente, internet. Missão cumprida, quase cumprida. Amanhã tem Machu Picchu. E aí gente, último dia. E agora vou fazer a caminhada até Machu Picchu. O motivo da gente estar saindo bem cedo é por causa disso aqui. Para tentar evitar a multidão de turistas lá em Machu Picchu. Olha só, são 5 da manhã agora e está lotado isso aqui. Agora é a submisca da área aqui por uma hora até chegar lá na portaria de Machu Picchu. Finalmente no topo. E aí já tem um galerão aqui. Agora vamos lá para o final dessa aventura. A cereja do bolo que é conhecer Machu Picchu. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei no mirante para ver Machu Picchu, só tinha neblina. Na minha cabeça só vinha um pensamento. Será que eu tinha feito toda essa peregrinação em vão? Então aguentei firme e esperei pacientemente. Depois de uma hora e meia, o milagre aconteceu. Finalmente, Machu Picchu. Missão cumprida. O que torna Machu Picchu tão especial é que é uma cidade inca que tem praticamente 70% da sua construção intacta. Se você viu meu vídeo de Cusco, as ruínas de Cusco geralmente tem 20% ou 30% da sua construção original intacta. Então por isso Machu Picchu é considerado um tesouro aqui no Peru. Machu Picchu está a 2.400 metros de altitude acima do nível do mar e foi construída no início do século XV, por volta do ano de 1420, sobre ordens do imperador inca Pachacuti. E foi habitada até o início do século XVI. E o motivo pelo qual Machu Picchu é chamada de cidade perdida dos incas é porque os espanhóis nunca encontraram essa cidade. Quando houve a invasão espanhola, os habitantes de Machu Picchu abandonaram a cidade. No ano de 1533, após perder a capital do império inca Cusco, para os espanhóis, o então imperador Manco Inca se refugiou nas montanhas de Vilcabamba. Mas antes de partir para Vilcabamba, ele ordenou que todos os incas remanescentes se juntassem a ele em uma tentativa de formar uma nova resistência contra os espanhóis. Os habitantes de Machu Picchu se juntaram à resistência, mas antes de abandonar a cidade, destruíram todos os acessos a ela na esperança de um dia poder retornar às suas casas. O que nunca chegou a acontecer e permaneceu desconhecida até o ano de 1911, quando foi redescoberta pelo explorador americano Ryan King. E uma outra curiosidade é que Machu Picchu é uma cidade inacabada. Nesse setor aqui, a gente vê várias pedras que não tem aquele molde das casinhas, né? Toda quadradinha. Então isso quer dizer que eles estavam extraindo pedras para terminar de construir a cidade. E essa estrada que você está vendo aqui, ó, é por onde o ônibus que leva até a portada de Machu Picchu passa. Se você quiser ir de ônibus, tem como, mas você vai pagar 20 dólares. E a trilha que eu fiz pelas escadas, ela vem cortando aqui, ó, pelo meio da estrada, tá vendo? Agora eu estou no trem, voltando de Águas Calientes para Olantai Tambo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos roteiros. Também vou deixar nesse canto da tela dois vídeos que eu acho que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima aventura.